Olá, aqui é a Marie de novo, dando continuidade aos nossos óleos do kit farmacinha. Vou falar hoje da Copaíba, esse óleo essencial maravilhoso, que além do beta-cariofileno, é composto de vários outros componentes, todos anti-inflamatórios. Então é maravilhoso, a gente tem que ter em casa, tá? Esse óleo aqui não dá pra não ter em casa. Os usos são diversos, em adultos, em crianças. Já começa esse vídeo aqui, ó, dando like, tá bom? Além do beta-cariofileno, os componentes químicos que estão aqui nesse vidrinho de Copaíba são todos com potencial anti-inflamatório, tá? E essa inflamação, quando a gente pensa que os óleos essenciales atuam na parte física, emocional e vibracional, a gente também pensa numa cura de inflamação de dentro pra fora, tá? Então esse óleo é muito poderoso. Ele atua também na questão da irritabilidade, na questão daquele sentimento de invasão. Ele também dá foco, concentração e aterramento. E pela medicina chinesa, a irritabilidade causa inflamação e que gera rigidez, como no caso das tendinites, né? Então a Copaíba vai ter um suporte muito bom pra isso, cãibras, tá? Então vocês podem usar ela com o Deep Blue que vai vir no kit também, gosto bastante. Ele atua como expectorante e ajuda, né? Um suporte expectorante, tônico, pulmonar. Então toda vez que tosse seca, eu adoro usar ele aqui no peito, nas costas, tá? Diluído sempre. Gosto de diluir com a melaleuca, que eu já falei sobre a melaleuca em outro vídeo. Adoro. Quando tá no final da sinusite e fica doendo aqui a região dos sinus, muito legal fazer um rolãozinho assim, tá? E com Copaíba, a melaleuca diluída, e aplicar na região dos sinus, na garganta. Sensacional, tá? Vai ser um suporte legal também, junto com lavanda ou com a mamila romana, pra bruxismo. Então aplicar aqui em rolão também, tá? Diluída na parte de fora, antes de dormir. Ele é um suporte sensacional pras minhas cólicas menstruais. Aí eu ingiro, ponho uma gota sublingual. Pra dores de cabeça também, eu gosto muito da Copaíba. Então, assim, não são todas que podem ser ingeridas, tá? A Doterra tem o selo CPTG, que garante a pureza. Uma gotinha sublingual, tá? Já ajuda muito na dor de cabeça. Não tem gosto forte, é bem tranquilo. Ingestão. Fale com o seu consultor de bem-estar sobre paradas terapêuticas e tudo mais, tá bom? Aqui eu tô falando um geralzão, tá? A Endoterra, o consultor de bem-estar que te cadastrou, é o responsável por te acompanhar no uso dos olhos. Se você quiser a minha ajuda pra isso, é só ver aqui na descrição do vídeo como faz pra entrar como cliente preferencial da minha equipe. Gosto dele pra gastrite, pra azia, apesar de gostar mais dos engestes, tá bom? Que vem no kit. Depois eu vou falar sobre ele também. Mas ele também, se você tem só Copaíba em casa, dá pra ajudar, tá bom? Aí seria depois das refeições, ingestão. Você pode usar também sempre topicamente, né? Nos locais de interesse. Ingestão, só adultos, tá? Lembrando sempre disso. Então, questão de azia, madigestão, ingestão só adultos, tá bom? Sempre lembrar disso. Quando a criança é muito pequenininha, a gente pode fazer uso tópico pra dermatite. Ele é muito bom, tá bom? Então, lembrando também que a dermatite também pode vir por questões emocionais e sentimentos de invasão. Então, a Copaíba, ela meio que atua de fora pra dentro, de dentro pra fora. Física emocional, muito forte. Quando a criança é pequenininha, menos de um ano, você pode usar topicamente só a Copaíba, bem diluída, tá? Bem diluída. E aí você conversa com o seu consultor de bem-estar sobre como que é essa diluição adequada pra idade do seu bebê. Mas conforme a criança vai crescendo, é importante fazer o uso aromático, tá bom? Principalmente quando se trata de questões emocionais. Maravilhoso pra hematomas, já mostrei o Luca numa combinação de frankincense, que é o olíbero, que já falei no outro vídeo. Com Copaíba e lavanda, tá? Sensacional essa mistura pra cicatrizar. Se for uma cicatriz de pós-operatório, não colocar dentro do corte, pelo amor de Deus, mas na região de fora, tá bom? Pode usar, maravilhoso cicatrizante, maravilhoso pra pele rachada. Muito bom a Copaíba pra clarear, então, aquela cicatriz também. Ou manchas na pele, vocês podem fazer um serum e aí tem uma diluição adequada também pra pele, tá bom? Pra pele do rosto. Pessoas que têm diabetes, têm muitas feridas e têm aquela capacidade mais lenta de regeneração da pele, a Copaíba ajuda muito, tá? Se você quer colocar limite, eu quero poder falar não com mais facilidade, que às vezes é difícil pra algumas pessoas, né? Vocês podem fazer o uso da Copaíba com o patchouli, que patchouli é o óleo do limite, né? Ele traz calma, aterramento, tá? Não é como o vetiver, então é usado até pra crianças com TDAH, suporte, é isso, foco, aterramento. Mas ele é mais leve, bem mais leve que o vetiver. Então, se vocês querem começar mais devagarzinho pra depois vir pra um vetiver, a Copaíba é super recomendada, tá? Pra isso. Gosto de pôr no difusor com melaleuca e limão pra foco e concentração, acho muito, muito poderoso. E outra dica também pra hematomas, quando tá roxo, roxão, assim, Copaíba e cipreste, que cipreste ajuda a circulação local também. Quanta coisa, né, gente? Vamos recapitular, então. Copaíba, excelente, anti-inflamatório e natural, tem que ter em casa, tá? Além disso, o que a gente pode fazer com Copaíba nesse nosso kit? Vamos lá. Como a gente falou das questões de dores e inflamações, né? Tendinite, artrite, câimbras, o suporte seria Copaíba com Deep Blue que tem no kit, tá bom? Passar topicamente, diluir, fazer a diluição correta, de acordo com a necessidade, sempre ver com o seu consultor de bem-estar. Melaleuca Copaíba, tá? Uma misturinha segura pra você usar aí, lógico que diluída, conforme a idade da pessoa, tá? Mas esse aqui é maravilhoso pra tosse seca, tá bom? E pra finalzinho de sinusite aqui, pra região dos sinos, tá? Tô aqui olhando o meu kit e já pensando que eu vou falar pra vocês. Outra mistura topíssima. Dor de garganta. Pode usar Copaíba com o guard e melaleuca. Passar aqui, ó, na região da garganta e amígdalas, tá bom? Outra coisa muito legal de fazer. Aí só pra adultos. Dor de garganta. Tem esse xarope aqui, ó. Vocês vão pôr três gotas de cada em um vidrinho de 150ml de mel. E pode tomar uma colher, tá? Pra alívio da dor de garganta. Xarope poderosíssimo. Posso pôr como um alívio respiratório pra questões de sinusite, rinite, tá? Com o peppermint. Posso fazer a inalação na caneca com lemon e melaleuca. Se tiver orégano, que aqui não vem no kit. Se tiver orégano, melhor ainda, tá? Ó. Faz inalação na caneca. Então vocês colocam a caneca. Água fervendo. Rapidamente vocês colocam duas gotas de cada um desses óleos. Põe uma toalha em cima e fica inalando, tá bom? Aquele vapor. Logo que colocou o óleo essencial, já tem que inalar. Porque os compostos são altamente voláteis, então. Pra aproveitar o potencial terapêutico desses óleos essenciais, tá bom? Que mais que eu posso fazer aqui com a minha copaíba? Copaíba com lavanda. Vai me ajudar na questão de bruxismo, diluir e passar aqui todos os dias antes de dormir na parte da mandíbula. Vai me ajudar também na chegada dos dentinhos. Diluição, sempre conversar com o seu consultor de bem-estar. Que mais? Copaíba com lavanda e frankincense. Pra ajudar na cicatrização. Hematomas, tá? Aqui tá o meu filhinho Luca, tinha acabado de ser arranhado por um gato. E três dias depois, olha a pele dele como tava perfeita usando esse trio. É perfeito. Copaíba com lemon. Tô aqui pegando e falando, tá? E melaleuca. Foco, concentração. Tá? Na hora dos estudos das crianças. Você é adulto. Você quer foco, concentração e aterramento também. Você também tem TDAH. Precisa aterrar. Pode pôr um peppermint junto aqui. Outra informação importantíssima. Quando você adquire uma copaíba dessa, você não tá só levando pra sua casa saúde, bem-estar natural. Um potentíssimo suporte anti-inflamatório natural. Copaíba é nossa, da Floresta Amazônica. Ela é extraída por ribeirinhos. Então, a Doterra, através do Projeto Coimpacto e Healing Hands, tem levado profissionais pra desenvolver aquela região, tá? Dar suporte pra aquela região de médicos, dentistas. E dando também, gerando emprego pra aquelas pessoas. A Copaíba não é extraída de uma fazenda de Copaíba. É a Copaíba da nossa Floresta Amazônica, que nasceu ali naturalmente. E que os ribeirinhos vão procurar de barco, entram na floresta, encontram uma a uma. Tem toda uma questão de extração pra que volte daqui a seis meses, voltar a extrair, né? Essa Copaíba. Então, é um projeto muito bonito. E quando você compra uma Copaíba, você tá desenvolvendo aquela região também. Faça parte disso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like aqui, que ajuda muito. Se você ainda não tem equipe, quer trabalhar com a Doterra, só me chamar por aqui, tá bom? A gente vai entrar em contato. Se você quer usar os olhos, mas não tem suporte, ou você tá em qualquer lugar do mundo e quer o meu suporte, pode me chamar por aqui também, tá bom? Vocês se cadastrando comigo, vocês têm o meu auxílio no uso dos olhos, tá? Ou com alguém na minha equipe, alguém na minha equipe entra em contato também, pra que vocês possam ter esse suporte que a gente dá. Porque em qualquer lugar do mundo que você esteja, a gente pode te cadastrar, vai ser cadastrado, na verdade, no país que você tá. Doterra tá em muitos países. E aí, da fábrica do país que você tá, vai chegar pra sua casa o produto. Mas o suporte é a equipe Brasil que dá, tá bom? Então, pode se cadastrar aqui comigo, mesmo você morando no Japão. Dá super certo, tá? Tanto pra usar os produtos, quanto pra desenvolver o negócio, que é um negócio altamente lucrativo. Então, quem quiser saber como funciona, tô à disposição pra explicar. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.